Ele veio e pagou o preço, testificou a igreja e voltou, aleluia, e ele disse que ele voltaria. Eu gostaria que essa igreja tivesse a mesma paixão que eu tenho pelo arrebatamento da igreja. Eu gostaria que essa igreja tivesse a mesma fé que eu tenho pelo arrebatamento da igreja. Aleluia. Eu amo falar sobre o arrebatamento, porque eu espero santamente todos os dias. Quando amanhece o dia, quando eu me levanto do meu dedo, eu penso que ele pode voltar hoje. É igreja que não crê, é igreja que não crê, é cristão que não consegue se apaixonar pela volta de Jesus. Não consegue ser igreja verdadeira. Verdadeiro crente, ele é apaixonado pelo arrebatamento, ele espera a volta de Jesus, ele crê, ele confia. Aleluia. Nós temos razão que sobra para crer no arrebatamento da igreja. Aleluia. Eu espero que ele virá. Por esses dias, eu espero que ele vai voltar amanhã. Se ele não voltar amanhã, eu continuarei esperando. Mas eu quero que essa igreja coloque no seu coração. Lembre-se, nós temos que lembrar quando Jesus serviu a última ceia. Ele disse, olha gente, eu não estou indo embora, eu não vou ficar ainda. Mas, vocês tomem a ceia, simbolicamente o meu corpo e o meu sangue. E façam isso até que eu volte. Jesus, sabia que nós vamos esquecer de mim. E ele disse, lembre-se disso até que eu venha. Mas, simbolicamente a ceia e lembre-se da minha volta, porque eu vou voltar. Aleluia. O amor tão grande que Jesus receita na igreja. Vai fazer que ele volte e leve para si a sua mãe, a sua noiva. Agora, queridos. Como nós, qual é a base livre que nós temos para acreditar que Jesus vai voltar? Salomão, o que andais? Nois, capítulo 8. Capítulo 2, versículo 8, versículo 10. Esta é a voz do meu amado. Eiro aí que já vem, saltando sobre o monte e pulando sobre o torneio. 10. O meu amado fala e diz, levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Salomão está falando da volta de Jesus. Ele vem saltando sobre os montes e pulando sobre os ovelhos. E lá sobre os montes e as nuvens, ele vai dizer, amada irmã, querida irmã, levanta e vem. E a igreja viva. A igreja santificada. A igreja cura. Aleluia. Porque, meus amados, existem duas igrejas, já disse, na semana passada. A que vai ficar e a que vai subir. E eu, a que escolho de falar em igreja, não quero fazer parte. Eu, a que escolho. A escolha é que, se eu quiser fazer parte da igreja que vai ficar, é muito fácil. Eu vou levar a vida de qualquer maneira. Vou levando a vida na brincadeira. Vou levando a vida naquele nada bem. Já viu a palavra nada bem? Olha, tudo bem. Nada bem. Nada bem. Esse, essa é a igreja que vai ficar. A igreja que vai ficar na volta de Jesus. Quando ela sentir e ficou, ela também vai dizer nada bem. E vai ficar dizendo que não tem nada bem. Ele vai pro julgamento. Ele vai pro fogo do inferno. Dizendo nada bem. Mas a igreja que vai subir. É a igreja que leva a séria, a defenção. É a igreja que não briga a diferença. É o crente que não briga a diferença. É o cristão que não briga a diferença. Ele quer dar conforme a palavra de Deus ensina. E assim que eu vou aprendendo a palavra de Deus, eu vou deixando o que desagrada a Deus e vou entrando no caminho. No caminho da perfeição. Nós não somos perfeitos. Mas nós estamos no caminho da perfeição. E isso, andar no caminho da perfeição pra Deus é ser perfeito. Quando ele disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele estava dizendo que se Abraão andasse no caminho da perfeição, esse é perfeito na visão de Deus. Perfeito por quê? Porque no caminho da perfeição, às vezes eu erro. Mas assim que eu erro, o Espírito Santo acende uma luz vermelha na minha mente. Começa a piscar. A luz vermelha. A luz da consciência. E eu disse, não, mas eu errei. Daí eu vou correr nos pés de Jesus. Me derramo. Aleluia. E Jesus vem com o Seu sangue. Nos perdoa, nos direta. E nós continuamos. E assim nós vamos indo até chegar diante do Deus. E lá agora a verdadeira perfeição é quando nós chegamos lá. Aleluia. Então Salomão falou sobre a volta de Jesus. Zacarias, capítulo 14, versículo 5, como é o que ele diz? E fugireis pelos vários dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até a zéu. E fugireis, assim como fugisse, no dia do terremoto, nos dias de os dias de Jesus lá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. As Amigas pregou que Jesus vai vir. Salomão pregou que Jesus vai vir. O profeta Zacarias pregou a volta de Jesus. E eu vou dar uma desbombina aí que está me gritando? Não. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E a igreja verdadeira espera ele. Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com o poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Eis que o Senhor Deus virá, e o galardão está com ele. Aleluia. Isaías pregou sobre a volta de Jesus. E eu não vou duvidar? Não. Eu não vou duvidar jamais. Não deixe entrar dúvida no meu coração. Atos capítulo 1, versículo 9, até o versículo 11. Os próprios anjos anunciaram que Jesus ia roubar. E quando dizia isso entre eles, foi elevado às alturas, e o magomio recebeu-o, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos feitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais disseram, Alguém sabe o meu porquê? Estais olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima do céu, a admir, assim como para o céu, os filhos fizeram. Irmão, tenta, tenta trazer atualmente um filme. Jesus vai subindo. Vai subindo. A sua missão na terra foi feita. Ele desligou a igreja. Agora vai subindo uma lume oculta a ele. Mas os discípulos, os homens ali estavam olhando, estavam olhando, olhando, e não aparecem mais a lume ou o cor, mas tem vindo dois homens. O que eles querem? Sabe o que é que nós que vai falar? E eles chegam perto e dizem, Alguém sabe o que é que está dizendo? Esse Jesus. Ele é de vós, que é levado ao céu. Ele virá. A levada da mesma maneira como eu subi, Ele vai votar. A levada da mesma maneira. Aleluia. Se eu não acreditar, eu sou crente. Se eu não acreditar que Jesus vai voltar, eu estou perdendo o tempo na igreja. Estou perdendo o tempo. Se eu não acredito que Jesus vai voltar, eu sou um louco que se me rodeia. Aleluia. Eu creio que Jesus vai voltar. Glória a Deus. João 14, 3. Agora eu falo de Jesus dizendo, E quando eu for, eu vos preparar no lugar de ver outra vez. E vos levarei, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais nós também. eu vou levar, eu vou levar, eu não sou um rio. João 16, 16. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e me vereis. Porquanto vou para o Pai. Um pouco, eu vou para o Pai, mais um pouco, e vocês tornarão a me ver. Glória a Deus. João 17, e versículo 24. Pai, aquele que me desce, que é de onde eu estiver, também ele desiste comigo, para que vejam a minha glória. E me desce, porque tu me amaste, antes da fundação do mundo. Jesus está orando, e ele diz, Senhor, aquele que me desce, que é que esteja sempre comigo. Aleluia. Para que vejam a tua glória. Aleluia. Eu vou dizer que Jesus vai voltar. Não, eu não tenho dúvida. Apocalipse 22, e versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente sempre venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Poderíamos citar, muitos e muitos mais versículos da Palavra de Deus, afirmando, que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Preguem para o seu vizinho. Fale de Jesus para as pessoas. Diga para as pessoas que Jesus vai voltar. Aleluia. E que precisa ter um preparo, que precisa se preparar. Explique para as pessoas quem é que vai subir, e quem é que vai ficar. Aleluia. Então, você estará alegrando muito o coração de Deus. Quando a gente se reflete à vida de Jesus, a gente está se referindo à segunda vida. Porque a primeira, Ele já veio quando nasceu na manjedoura de Belém. Nasceu no ventre de Maria, uma virgem. Então, Ele virá a segunda vez. Agora, a primeira vez, Ele veio para edificar a igreja. Ele veio para pagar o preço. Mondeu na cruz, foi insultado, injuriado, desaltejado, costumido, pregaram Ele, mataram Ele. Então, Ele veio para estudar tudo isso para que a igreja fosse edificada para a salvação da nossa alma. Porque nós vivíamos para além e nós não tínhamos como pagar. A morte da cruz era para ser para nós, mas Ele morreu no nosso lugar. Agora, na segunda vida, Ele não virá mais para edificar a igreja. Ele não virá mais para morrer na cruz. mas Ele vai voltar para levar a sua igreja. A igreja de hoje chora. A igreja de hoje luta. Aleluia! Não é fácil, meu querido, mas não tem as nossas vestes estrangeiras. Satanás está aí cheio com as mãos cheias de louro, de barro, o pecado, a imundícia, a falta de pudor, a falta de vergonha, a violência, tanta coisa acontecendo nos irmãos. E no meio de toda essa turbulência em que o mundo está passando, lá está a igreja de Deus Cristo. Lá está a igreja que eu não parto até mesmo. Ora bem, Senhor Jesus! Ora bem, Senhor Jesus! A igreja do Senhor que está no meio de tudo isso. Aleluia! Mas ela está lutando, ela está lutando. Às vezes ela empolga, às vezes pareceu, mas o Senhor Jesus chega e diz dá-lhe uma mão, aleluia eu vou salvar contigo, aleluia eu sempre ia até agora e eu te darei a cura da vida o crente vai orando, vai chorando e vai pra madrugada e hora aleluia, o pecado é apresentado ele diz o rejeito em nome de Jesus eu não quero pecado eu quero manter a minha vida com a maldade de Deus porque Jesus vai voltar e eu não quero ficar pra grande população aleluia na primeira vez na primeira vez ele veio como advogado João falou isso em 1 João 2, meus filhinhos essas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar demos um advogado para o Pai Jesus Cristo, justo na primeira vida ele veio como advogado aleluia ele é o nosso advogado ele continua sendo o nosso advogado aquele que advoga a nossa causa aquele que chega diante de um juiz diante de Deus e nos justifica quando o diabo não tem mais jeito tu pegou você é imundo Jesus chega na presença do Pai com um advogado e deram o sangue dele e diz Pai ele nunca perdeu uma causa nunca perdeu uma causa esse advogado é maravilhoso agora na segunda ele não virá como advogado mas ele virá como juiz ele virá para advogado hoje é advogado mas na segunda vida ele não virá mais como advogado ele virá como juiz Sábado 96 se for reverter de todo o coração entregar tua vida para Jesus se virar na presença dele não tem demônio que te manda Paulo diz em Romanos 8 porque agora? porque agora é esse? porque agora? é depois que a cena de Jesus de coração Paulo diz agora nenhuma condenação há para inscrição em Cristo Jesus ou a aleluia qualificada no nome do Senhor Jesus na primeira vez João 4,1, versículo 29 ele veio como cordeiro no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse eles ali um cordeiro de Deus e tiram o pecado do mundo na primeira vez ele veio como cordeiro aleluia o cordeiro ele apanha, fica quieto ele ele não se defende vocês sabem que o cordeiro o cordeiro ali alguém com a farra do lado dele para matar ele ele é avançado de vez não ele é cavado ele sofreu cavado aleluia ele se convolveu a bunda levado a matar não assim a lei não abriu a sua boca aleluia como cordeiro na primeira vez ele veio como cordeiro agora em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 e disse-lhe um dos anciões dos jovens eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz da vida que venceu para abrir o livro e exatar os seus seios eis aqui o leão da tribo de Judá agora está falando na segunda vida na primeira ele veio como cordeiro na segunda ele virá como leão aleluia quem resistirá diz a vida quem resistirá glória a Deus glória a Deus na primeira vida ele veio para ser o noivo mas Deus disse-lhe um então o reino do céu será a semelhança a dez filhos que tomando as suas mãos saíram ao encontro do noivo eu vou dar tradução ao encontro do noivo aleluia na primeira vida ele veio como como noivo na segunda ele virá como esposo porque levará a sua igreja para as todas do cordeiro 2 Coríntios 11 e 2 porque estou zeloso de vós o zelo de Deus porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber Cristo ele virá como marido como esposo aleluia glorificado no nome do Senhor na primeira vida ele morreu pela igreja ele morreu pela igreja João capítulo 12 versículo 33 e dizia isso significando de que morte havia de morrer agora na segunda vida ele viverá para sempre com a igreja 1 Coríntios 11 4,17 na primeira ele veio para morrer pela igreja agora na segunda ele virá para viver para sempre com a igreja porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite 3 pois que quando disser a paz e segurança então Jesus virá arrepentido de instruição como as coisas de paga para aquela que está grávida e de modo nenhum ex-cargo padrão 4 versículo 17 17 foi 17 4,17 ah muito bem estava brincando 4,17 depois nós os que ficarmos siremos arrebatados juntamente com ele nas ruas a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre o que? com o Senhor estarão estados sempre com o Senhor na primeira ele veio para morrer para a igreja na segunda ele veio para viver eternamente para sempre com a igreja isso é maravilhoso aleluia ele virá como ladrão de noite sobre o dia ele virá como ladrão por que virá como ladrão porque o ladrão ninguém lhe espere ninguém sabe a hora que ele vem algum ladrão já avisou se a hora ele vai umas duas horas de uma casa ninguém avisa ninguém sabe o momento exato que ele veio por isso nós vigiamos a nossa casa nós cuidamos da nossa casa um Senhor um cachorro para você uma larga monitorada enfim para se proteger de um ladrão então ele virá como ladrão primeiro abenço licença dois cinco dois e quatro porque vós mesmos sabendo muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite versículo quatro mas vós irmãos já não estais em treva para que aquele dia vos surpreenda como ladrão aleluia aquele que está na luz aquele que anda na luz não será surpreendido não será surpreendido ficará surpreendido aquele que não está esperando quem está esperando não se surpreenderá com a volta de Jesus quando Jesus voltar ele já está com a bagagem toda a pontinha está tudo em ordem ele está vivendo uma vida diante de Deus não tem problema aleluia e assim os felizes ele está pronto para quando Jesus voltar ou quando a morte chegar eu me lembro um amigo meu um amigo meu mora aqui em uma cidade vizinha ali e ele começou a lidar com Deus ele cantava começava com Deus com uma bênção e começou a ficar com Deus começou a lidar e lá e aí as cartas novas Deus foi tomado nasceu está lá parou de cantar parou de louvar a Deus um homem novo bonito e a gente dizia a hora falando certo é torrido certo é torrido bom e torrido e as vezes até rir risão de cagar mas um dia na fila na fila na fila na fila na fila não quero ficar com a última imagem que você tem aqui para se ter um homem Jesus virar como madrana a hora que nos pega muito bem ouvido fazendo tudo certinho na nação do certo sentido mas a morte não podemos trutar certamente não podemos trutar amém do Senhor agora o Senhor não quer morar no céu não quer morar no céu não quer morar no céu então nos trabalha o rei o rei não quer morar no céu não do rei mas eu não quero morar no céu eu levo a céu eu levo a céu a glória a glória aleluia glória a Deus segundo a creio três ideias diz assim mas o dia do Senhor virar como ladrão de noite na qual os céus passarão com grandes trono e os elementos ardando ardendo-se e disparão e a terra e as obras que nela há se queimará apocalipse apocalipse capítulo 13 versículo de número 3 lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-te a repente e se não vigiar ele sobre ti como ladrão e não saberás a hora que sobre ti dele agora olha pra mim olha pra cá vai continuar brincando vai continuar brincando vai continuar brincando vai continuar brincando responda agora para o Espírito Santo que está indo até a frente e aqui é o que eu soco para ele apocalipse capítulo 16 versículo 15 eis que vem o companhão bem-aventurado aqui é o que vigia e guarda as suas roupas para que não ante nu e não se vejam a sua vergonha vigia anda com santidade na presença de Deus tira tempo para Deus um destino de última mágica eu estava pensando estamos terminando a fé como tem visto o Gabi Roda eita que ele faz um pai que eu creio que ele que passa um mês e dois e três ele não vem na igreja não vem no culto na igreja não vem no culto está aí ou não trabalhando posso trabalhando 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 mas não pode vir um dia por semana na igreja nós temos tudo um dia de manhã temos quarto de tarde não pode vir um dia na igreja por semana um dia de 15 15 dias não pode vir na igreja aí termina o verão eu tenho que estar gastando todo me ajuda pastor tomava vamos ajudar vamos ajudar o nosso dever é ajudar sempre que eu ajudo eu tenho a esperança de que aquela pessoa vai como aqui vai como aqui que aprenda vai aqui e aprenda não adianta você encher de vida e atual e nunca são os 20 como é que fica vou fazer sereno novo tudo novo o negócio é novo vou fazer sereno novo daí vou encher esse sereno daí vou dizer pra minha alma como é aí veio uma voz que disse louco essa noite felizão atual essa noite essa noite não senhor essa noite não sou bem novo eita tem noite ainda fiz uma bateria de exame pra tudo ó é essa vida a gente já veio já viu cada coisa eu disse que eu me pergunto com camisa eu disse eu já vi pessoas que fizeram exame tá tudo bem né eu disse o senhor tá tudo bem no outro dia amanheceu o outro e já vi pessoas mal em um hospital eu vou morrer eu vou morrer eu não vou aguentar uma semana depois o médico diz vai pra casa vou estar curado e vir agora quer quer ficar com Deus a escolha é sua mas um dia se tu continuar brigando com Deus um dia no juízo final vai passar esse mundo aqui ah vai ah vai computador de Deus não gringa computador de Deus não pega bem não ah vai lá ah pois é você não me levou no relatamento mas ah eu não ia na igreja não queria trabalhar demais eu não ia na igreja porque eu as vezes fazia quando o pastor pegava lá não ia visitar ah pessoas até diziam que até afanatismo que nem receba lá às vezes passa o meu veículo talvez tu vai ver eu só infeliz porque lá matou eu vou com Jesus o senhor vai me dar para o que você não dizer pra mim que foi avisado mas tem misericórdia tem misericórdia Deus tem misericórdia tem misericórdia quando ela é advogada é um juiz o juiz não pode ter misericórdia o juiz tem que julgar isso da lei quem perdeu levanta a mão a glória da Deus aleluia meus amados a segunda vida de Jesus se dará em duas fases primeira na primeira fase te virá arrebatar a igreja Apocalipse 3 e 11 eis que venha sem demora guarda o que tens para que ninguém retome a tua coroa sabe que tem gente que usa esse versículo para justificar o ciúme tem as almas que tem ciúme no outro tá e no dia o irmão muito ciumenta já a uma certa idade vocês vão ter que ter nada com esse ciúme os pastores eu estou na bíblia mas o que está na bíblia nada dizer eu estou na bíblia guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa estou guardando a minha coroa não é essa coroa irmão é a coroa do galactão que Deus sabe vai pegar esse versículo aí para não quebrar o que eu sou tá tá bom irmão olha pra mim não vai pensar nada tem que guardar por dentro nem como a minha coroa aleluia vamos um pouquinho mais sobre na segunda fase ele virá primeiro pelejar por Israel na segunda na primeira fase ele virá para a igreja na segunda ele virá para pelejar por Israel Zacarias 14 4 quando naquele dia estarão seus peixes sobre o monte das oliveiras que está detronto de Jerusalém para o Oriente o monte das oliveiras será vendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente haverá um vale muito grande e metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul isso vai acontecer quando o Anticristo com todas as nações aliadas voltarem seus vices para derrotar Israel Israel agora corvoa e sabe que o Anticristo não é Messias eles vão se lembrar da verdadeira Messias que ele recebeu que é Jesus e eles vão receber o Anticristo como se fosse Messias mas três anos e meio vai ser bastante para ele descobrir que o Anticristo não é Messias daí então Israel vai cortar o pacto com o Anticristo daí o Anticristo vai convocar todas as nações para o Anticristo 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 e todos os vices e todas as nações apontarão para o Anticristo vai ser a hora que o Anticristo vai acampar com Jesus vai se arrepender com choro com dor com água nós estaremos na festa das rodas do Cordeiro diz a Bíblia que houve silêncio no céu por quase que a hora vai ser a hora que Jesus no alto da festa das rodas do Cordeiro numa igreja nós vamos estar lá e Jesus vai dizer ei silêncio nós vamos ver o que Jesus